Agora falando de coisa séria. O pessoal da família Bolsonaro tá ficando cada vez com mais medo. O pavor tá chegando na familícia. Tão começando a ter brigas de família. Já falei aqui várias vezes das brigas do Renan Bolsonaro com a Micheque. Quase saíram no tapa, quase saíram no soco. Segurança teve que pegar o Renan Bolsonaro pelo pescoço. Tá. Falei já das brigas também do Carlos Bolsonaro com a Micheque. Também quase saíram no tapa algumas vezes. E agora, briga feia do Carlos com o Flávio Bolsonaro. E o que eu tava querendo saber, eu consegui. Que saiu notícia da briga, só que saiu parte da notícia da briga. Eu queria a parte boa da notícia da briga. Que é o seguinte, os dois tão brigando. Segundo uma matéria que saiu, saíram várias matérias. Mas uma delas começou a falar que a briga dos dois é por conta da prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. O Flávio Bolsonaro quer ser candidato a prefeito do Rio. E o Carlos Bolsonaro diz que ele tem que ser o candidato da familícia à prefeitura do Rio de Janeiro. No que o Flávio Bolsonaro falou pro Carlos, saia, fique longe aí desses planos. Porque eu é quem vou ser o candidato da familícia. Vamos lembrar que o Flávio já foi candidato a prefeito. Ele ficou em quarto quando foi candidato a prefeito. E ele, num debate, ele teve um desmaio. E quem tava ali falou que ele se borrou. Ele se cagou nas calças. Se cagou nas calças, é fogo, né? Cagou nas calças no meio do debate. Ele foi socorrido, inclusive, pela Jandira Feghali, deputada do PCdoB, que ele já xingou tantas vezes. Ela que o socorreu, senão ele ia cair. Igual um pedaço de pi, ele ia cair no chão ali, porque ele desmaiou no meio do debate. Ficou nervoso, sei lá o que aconteceu com o Flávio. Exagerou em alguma coisa, será? Pois bem, tá, o que acontece é o seguinte. Começaram brigas, então, por conta disso. Eu vou falar, as brigas não são exatamente por conta disso, não. As brigas são por outro motivo. As brigas entre o Flávio e o Carlos começaram um pouco antes da eleição, alguns meses antes da eleição. O Flávio Bolsonaro, junto com o Valdemar da Costa Neto, ele trouxe um time de marqueteiros pra fazer a campanha do Bolsonaro. Segundo o Flávio, ele, o Bolsonaro seria eleito em primeiro turno, se ele deixasse que a equipe de marketing tomasse conta de toda a campanha dele. E o Carlos, se quisesse ficar no gabinete do ódio, ficaria, mas no gabinete do ódio, não nas redes do Bolsonaro e não na parte da campanha oficial do Bolsonaro. O Bolsonaro optou por ter o Carlos nas redes sociais dele e nas redes sociais oficiais, não só dele, mas parte do governo também, o Carlos escolhe a dedo quem fica ali, durante a campanha. Ok. Aí começou uma briga muito forte, porque o Flávio tava querendo passar a perna no Carlos e o Carlos querendo passar a perna no Flávio. Essa briga chegou até a ter desobramentos públicos. O Carlos Bolsonaro, quando saiu a primeira, o primeiro comercial do Bolsonaro, no primeiro dia de campanha, 16 de agosto, o Carlos Bolsonaro falou que era uma palhaçada, que tava ruim demais, tudo mais, criticou publicamente o trabalho da equipe do Flávio. O Flávio respondeu publicamente, falando que quem não ajuda não atrapalha, tudo mais. E ela falou, ó, quem não ajuda não atrapalha, falando que o irmão não ajuda. E as brigas se intensificaram. Ok. Depois da eleição, teve uma outra briga muito forte, porque o Carlos Bolsonaro fez uma publicação no Twitter do Bolsonaro e no Facebook também, uma publicação golpista que foi apagada pouco depois. Foi no dia 9. Deu uma briga gigantesca. Nessa briga, eu torço pra brigar. Ó, essa fogueira a gente apaga com gasolina. Peço aí sua inscrição no canal. Falou.